Filomena era uma moça muito linda, linda demais, uma boneca de 23 anos, não tinha se casado ainda, era filho de um fazendeiro de família muito tradicional, eles tinham um fazendão em Mineiros, Goiás. Na divida dessa fazenda do pai de Filomena, havia um chacreiro, bem pobrezinho, e esse chacreiro tinha um filho, chamado Firmino, de 23 anos também, um pião muito bom de serviço, mansador de burro bravo, montador de boi, roceiro, muito bom o serviço do rapaz. Mas era pobre, não tinha chance nenhuma de casar com uma menina rica e bela como Filomena, né? Aí chegou o final de ano, aquelas festas de fazenda, aquelas coisas muito boas, reunia rico com o pobre nas festas, né? Aí reuniu, teve um festão daqueles, reuniu as fazendas tudo com a chacra, e começou a tocar aquela festa, né? Aí chegou um dia da festa, Filomena lá, quietinha, sentada, Firmino chegou nela, convidou ela para dançar, e foram eles dançar. Durante a dança eles conversaram muito e se apaixonaram, foi instantâneo a paixão. Aí, durante um ano, rapaz, durante um ano eles esconderam essa paixão dos pais dela e também dos pais de Firmino, porque se os pais de Firmino descobrissem, iriam tentar apaziguar aquilo, terminar com aquilo, porque iria trazer problemas, não é? Porque, afinal de contas, o pai dela era muito rígido, muito brabo e tinha muitos capangas, muitos matadores na fazenda dele, né? Então não ia dar bom esse negócio, né? Aí, passado esse um ano, o pai de Filomena já estava bem desconfiado, porque todo dia ela montava cavalo e saía desembestada pelos pastos e demorava muito voltar. Aí, um dia, ele viu ela pegando o cavalo, saiu para os pastos, na direção de umas matas que tinha, ele pegou o cavalo também e foi em direção a ela, né? Meio devagarzinho ali, para não chamar atenção. Aí, foi, 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 chegou nos pastos, descia, ele estava tipo um morrote aqui, ela tinha descido o pasto lá para baixo e estava lá. Ela tinha apiado debaixo de um pé de cedro, que tinha no meio do pasto lá. Ele ficou naquele morrote lá só olhando, para saber o que ela fazia lá todo santo dia. Aí, ficou, 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 passou pouca hora, veio vindo um outro cavalo com um rapaz montado, desceu, abraçou Filomena debaixo do pé de cedro e deu um beijo nela. O pai dela lá de cima, em cima do morrote, olhou aquilo com muito ódio, deu um tiro para cima e deu outro tiro em direção a eles. Graças a Deus, não pegou nem Firmino e nem Filomena. Firmino montou o cavalo e saiu desembestado, fugido. Aí, o pai dela montou o cavalo, desceu o morrote, chegou nela, ela estava já sentada chorando, pensando que talvez ia morrer, que o pai ia matar, porque ela já tinha visto que era o pai, né? O pai dela mandou ela montar o cavalo, que ia conversar com ela lá na sede. Aí, chegaram na sede, ele humilhou ela tudo, botou ela dentro do quarto, trancou a porta, pegou o cavalo e desembestou em direção a chacrinha do pai de Firmino. Chegando lá, o pai de Firmino saiu, a mãe dele também, já preocupada, né? Porque o Firmino, naquela de fugir do pé de cedo, já tinha chegado na chacrinha dele, contado para o pai dele. O pai dele, mais a mãe dele, falou, meu filho, foge daqui, pega suas trouxas e foge, que o pai dela vai vir aqui e vai tirar satisfação com você, que sabe, vai até te matar aqui. E foi isso que ele fez. Aí, o pai de Firmino estava lá, eles saíram, né? Conversaram com ele, o pai de Firmino falou, cadê aquele porqueira? Cadê aquele porqueira que ele vai morrer aqui agora? Aí, o pai de Firmino falou, não, meu filho não se encontra aqui, não. Não vi nem ele hoje, não. Aí, virou aquele bate-boca, aquela coisa toda, não tinha o que fazer, o pai de Firmino foi embora. Foi embora e virou aquele negócio, passou sete anos. Sim. Sete anos, Firmino fugido para o Pará. Ele foi para os garimpos do Pará para ver se fazia vida e desenvolviu alguma coisa para poder voltar e casar com Filomeno, né? Mas ele demorou demais. Eles tinham feito o juramento de amor eterno, mas a vida não é tão simples, né? Passado esses sete anos, ele voltou. Voltou do Parazão, já muito bem de situação, muito rico pelos garimpos de ouro, né? Ele voltou, ficou sabendo que o pai de Filomeno havia falecido e infelizmente soube também que Filomeno tinha engravidado naquela época ainda e já tinha um filho de sete anos e já era casada. Já era casada e não tinha mais o que fazer. Ele, com muita ira, muito ódio por ter vivido tudo que viveu sempre pensando nela, ele falou, não, não tem base. Nós fizemos uma promessa, ela me prometeu que iria me esperar. Mas ele não entendia que não tinha como ela fazer isso. Enquanto o pai dela era vivo, ela tinha que seguir as regras do pai dela. Então ela foi casada à força, teve o filho à força, então não teve jeito, né? Mas ao longo da história vocês vão entender uma coisa bacana. Aí naquilo tudo, o Firmino com muita raiva dela ter o traído, ele jurou ela de morte. Jurou ela de morte e foi atrás. Foi atrás pra tirar a satisfação. Aí Firmino traçou o plano e ficou de tocaia na fazenda bons dias, esperando uma brecha de talvez o marido dela sair da fazenda. A fazenda tinha muitos funcionários, a fazenda onde Filomeno morava tinha muitos funcionários. Mas ele, os funcionários ficavam tudo trabalhando pra lá e pra cá. O único empecilho era o marido, que não saía da sede, né? Um dia ele tava lá de tocaia e o marido entrou numa carroça, o marido de Filomeno, entrou numa carroça e saiu pra cidade. Ele aproveitou aquilo, adentrou a casa, a porta adentro, meteu o pé na porta e entrou pra dentro da casa. A Filomeno tava na cozinha, assim, cozinhando. Ele já entrou na cozinha, deu dois tiros no peito dela. Dois tiros no peito dela, ela caiu, ainda viva, olhou pro algoz dela, reconheceu que era Firmino, gritou, meu amor, eu sempre te esperei. Por que que você fez isso comigo? O que que aconteceu? Porque você, eu achei que você nunca mais ia voltar. E ele gritando com ela, xingando ela, naquela gritaria, me sai. Um menino de sete anos, assim, a cara do Firmino, na porta da cozinha. Ela olha pro filho dela, pro filho deles, e fala pro Firmino, ah lá, esse é seu filho. Você sumiu há sete anos atrás, meu pai me obrigou a casar com outro rapaz, mas a semente, a semente do nosso amor estava dentro de mim naquele momento. É seu filho, esse é seu filho. O Firmino naquilo não entendeu nada, caiu de joelho em prantos, porque reconheceu a face dele na face do menino, e entendeu que aquilo era real, era verdade, mas não tinha o que fazer mais. Ele já tinha dado os tiros nela, né? Ela faleceu, ele foi preso, nunca teve contato com o filho, porque o filho não perdoou ele de forma alguma. E rapaz, dessa história, a gente só tira tristeza, né? Porque o que que é um pai, né? Um pai rígido demais, que pode arruinar a vida de uma filha, trazendo desgraça, né? Você vê aí, mas eu acho que foi muito erro também de Firmino ter querido matá-la, né? Totalmente em vão, que besteira. Complicado demais. Mas é isso aí, um forte abraço pra você, espero que você tenha gostado do caos. É meio triste, mas intert, né? É bom demais. Deixa aquele joinha muito especial, deixa no comentário aí algum caos bacana que você queira que eu conte aqui. Considere se tornar membro do canal, que é muito importante. Falou, e até o próximo vídeo.